Então, a terceira semana da Preta Tanda está começando e... Está começando, não, hoje é terça, ontem foi segunda, então eu estou atrasada, hoje é terça, a semana já começou. Então, hoje eu comecei a ler With the Fire on High, um livro da Elisabeth Acevedo, Acevedo, eu acho que é assim que fala, a mesma autora que escreveu A Poeta X, que foi maravilhoso. E With the Fire on High eu li, assim, uns 15, 20%, eu acho, eu já estou gostando bastante desse livro. Ainda não foi traduzido para o Brasil, até onde eu sei, se tiver sido eu me corrijo depois. Mas ele conta a história da Amani, essa menina que ficou grávida na adolescência, né, ela está ainda no ensino médio, e ela acabou engravidando, é a primeira vez que ela fez sexo, olha que azar. E aí, é sobre ela tendo que lidar, né, ela foi criada pela avó, e aí ela tem a ajuda da avó, mas ainda assim a avó não tirou dela a responsabilidade, sabe, a avó dela falou que a avó dela ajuda, mas ela é a mãe e ela tem que estar presente, ela tem que cuidar da criança, da filha dela. A filha dela está com 3 anos de idade agora, parece, se eu não me engano. E ela está no... as palavras estão fugindo de mim. Ela está no último ano do ensino médio agora, se eu não me engano, ela teve a bebê no primeiro ano do ensino médio, logo que ela entrou na escola, e lá nos Estados Unidos são 4 anos de ensino médio, eu estou dizendo coisas que eu acho, eu não tenho certeza de nada. porque eu estou lendo em inglês, e daí o nome das séries são em inglês, e eu não tenho certeza, mas pelo que eu entendi, eu acho que ela ficou grávida no primeiro ano do ensino médio, e agora ela está no último, e aí a bebê tem 3 anos. E aí ela tem que trabalhar, né, para ajudar a pagar as contas de casa, então ela trabalha numa hamburgueria, dessas de fast food. Ela tem que estudar, né, ela está na escola ainda, e ela tem que cuidar da criança. E além disso, ela ama cozinhar, a paixão da vida dela, desde pequena, ela sempre fez receitas muito gostosas, eu queria ser ela, porque eu tento cozinhar e a comida fica ruim. Mas eu continuo tentando. E aí, ela faz comidas maravilhosas, desde cedo, ela sempre foi na cozinha, aí ela pegou uma receita que a vó dela estava fazendo, jogou uns temperos dentro, e a vó dela ficou com raiva, mas na hora que a vó dela provou, estava melhor a comida, porque ela tem o dom. Então, ela ama cozinhar, e nesse ano, né, quando ela está no último ano do ensino médio, a escola oferece uma aula extracurricular de culinária, artes culinárias. E aí, ela vai e se inscreve nessa aula. Eu não sei ainda pra onde isso vai dar, tá? Eu sei que o sonho dela é ser chefe, só que ela está com medo de não ter mais chances de conseguir, porque as notas delas não são tão boas na escola, então pra ela ser aceita num programa prestigioso de culinária, as notas dela não são suficientes, e agora ela tem que se preocupar com a filha, em vez de ficar buscando sonhos e coisas assim. Mas é isso, eu estou no começo do livro. Eu estou gostando porque eu gosto do jeito que a Elisabeth Acevedo escreve, eu já estou gostando bastante do estilo do livro. Esse é um romance, tá? O Poeta X foi todo escrito em formato de poesia, esse não é, esse é um romance mesmo. Mas também é muito bom a escrita da autora, nesse outro formato. A gente pediu uma airfryer da internet, e ela está sendo usada pela primeira vez aqui na cozinha, que fica bem na parede atrás de mim. Eu consigo ouvir o barulho, eu espero que vocês não consigam. Já é terça-feira da semana seguinte, e eu nunca terminei esse vlog, na verdade eu terminei. Eu mudei daqui desse lugar da câmera para o meu celular, porque eu queria fazer mais um estilo vlog mesmo, filmando outras coisas. Eu fiz vários clipizinhos e gravei o restante da semana inteiro. Aí na hora que eu passei para o computador para editar, eu percebi que eu odiei toda a imagem. Eu não sei o que está acontecendo com a câmera do meu celular, vou ver se eu acho um jeito de configurar para conseguir gravar nele, mas eu estava muito pálida. Eu estava parecendo que não tinha cor nenhuma, e não só eu, tudo que eu filmei nele ficou parecendo que não tinha cor nenhuma. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se eu consigo consertar, mas eu vou ver se eu consigo, e daí eu mudo para coisas mais estilo vlog mesmo, porque com essa câmera aqui é difícil. Mas eu vou ver, eu vou ver. Por enquanto estamos sentados aqui na sala falando só nessa posição mesmo. E o que aconteceu desde a última vez que eu gravei foi que eu terminei de ler With the Fire on High. Pelo que eu pesquisei, realmente ainda não tem em português. Talvez saia aí no futuro, né, já que já traduziram para o meu livro e da autora. E eu dei 4 de 5 estrelas, eu gostei bastante. Aconteceu a mesma coisa que os pésimos da Meg também estão fazendo barulho, tá? Também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Poeta X, que eu dei 4 de 5 estrelas e não 5, porque faltou alguma coisinha, eu não sei o que exatamente. Mas eu tenho que sentir no meu coração que o livro é 5 de 5 estrelas e eu não senti. Mas eu gostei muito, 4 também é muito bom. E como eu já tinha explicado o livro anteriormente, né, que eu já estava editando o vídeo para poder postar hoje, quando eu vi que as coisas que eu gravei no meu celular ficaram ruins, eu vi que eu já expliquei bastante o livro, se eu falar mais que isso é meio que spoiler, mas é basicamente isso. E é muito legal, ela fala várias receitas que ela explica no livro, talvez eu tente um dia. Estou ficando cada vez com mais vontade de cozinhar, eu tinha perdido quando eu era mais jovem, eu gostava até de cozinhar e fazer doces e coisas assim, daí eu perdi um pouquinho a vontade durante a adolescência e agora está voltando. Então talvez eu faça mais, talvez eu teste receitas de livros. Mas foi um livro muito bom, eu gostei bastante. E eu indico, ele fala um pouquinho sobre racismo e coisas assim, mas é bem de leve, tá? O foco é o romance, é a vida da personagem, o drama adolescente, coisinhas assim. E a cozinha. O foco maior de todos é a cozinha, que a menina ama cozinhar, ela está na aula de culinária, ela quer ser chefe e é muito legal. E depois disso, eu comecei a ler Me and White Supremacy, que é um outro livro que ainda não está disponível em português. Que foi um livro escrito para pessoas brancas, a autora deixa isso claro bem no começo do livro, que ele foi escrito para pessoas brancas, para as pessoas brancas refletirem sobre o seu racismo, sobre o seu privilégio, sobre a supremacia branca e como que a gente suporta ela e tudo. É um livro super bem avaliado, que as pessoas dizem que é muito bom, né? É super bem avaliado, só que eu estou lendo ele, já estou quase terminando. Eu não consegui terminar para semana ou não, tá? Esse livro. Estou quase terminando, só que ele está me dando mensagens muito confusas. Uma hora ela fala outra coisa e logo em seguida ela se contradiz. Então eu não sei se eu estou entendendo errado, se eu preciso que esse livro seja traduzido para português, para eu ler em português e ver se meu inglês está ruim, ou se eu só estou entendendo errado o que essa autora está falando, porque é um livro super bem avaliado. Muita gente gosta muito, mas ela está me dando mensagens tão confusas, ela se contradiz toda hora no próprio livro, então eu estou muito confusa. Por exemplo, quando ela está no capítulo sobre... Eu esqueci. Eu tive que pedir ajuda para os universitários, porque eu não estava sabendo traduzir o termo corretamente, mas a gente acha que é basicamente o negócio do... A síndrome do salvador branco, que o branco tem... Que é o grande herói, que vai salvar as pessoas negras, porque coitados e não sei o que. E a autora estava explicando isso, né? E por que é muito ruim, eu acho que a Maggie bateu na câmera, mudou o ângulo, não tenho certeza. E por que isso é muito ruim, né? E ela vai me explicando o que é e todas as coisas que pessoas brancas fazem por causa dessa síndrome de salvador e tal. E aí uma das coisas que ela falou foi para refletir, né? Que sempre tem momentos de reflexão. Eu acho que o barulho agora aumentou ali, que o Nicolas está olhando a nossa batata frita, mas tudo bem, vou continuar. O livro sempre tem, em todos os capítulos, tem um momento que ela coloca reflexões. Ela posta perguntas para nós, como pessoas brancas, pensarmos no que nós estamos fazendo, não, do que a gente está fazendo errado. E ela está fazendo perguntas de como que o ângulo de salvador branco está dentro da nossa cabeça. E uma das coisas que ela pergunta é quantas vezes você, como pessoa branca, já achou que tinha que ajudar no desmantelamento do racismo? Como se isso fosse uma coisa ruim. E me deixou muito confusa, porque os brancos não tentam ajudar no desmantelamento do racismo. É uma questão de todo mundo se unir, lutar contra as coisas ruins. Em vez de eu que sou branca, eu não vou lutar, não. Porque está tendo protesto com vidas negras em Porto, eu não vou lá, porque eu sou branca, eu sou branca, eu não posso ajudar no desmantelamento do racismo, senão é síndrome do salvador branco. E mais uma vez, eu não sei se eu estou interpretando o livro errado, eu não sei se eu estou entendendo errado, ou se a Loura realmente está muito confusa, porque durante o livro inteiro, eu estou tendo sinais contrários, assim. Ela fala, não faça isso, e logo em seguida ela fala, faça isso, porque ela fala, como se fosse uma coisa ruim. Quantas vezes você, como branco, já achou que tinha que ajudar no desmantelamento do racismo? E aí, dez minutos depois, no audiolivro, ela estava falando, você, como branco, tem que ajudar no desmantelamento do racismo. E eu fiquei assim, eu tenho que ajudar ou eu não tenho, querida? Decida-se. Então é um livro que está me achando muito confuso, eu não sei, não sei. É um livro muito bem avaliado, eu acho que é bem famosinho, nos países onde se fala inglês. Eu acho que a autora é bem famosa nesse processo dela, que é um programa de 28 dias, se eu não me engano, 28 semanas, alguma coisa assim, com 28 reflexões, para pessoas brancas perceberem o seu lugar na sociedade que nós vivemos, de supremacia branca. Só que durante o livro inteiro, ela está me dando mensagens confusas. Ela fala que uma coisa é ruim, e logo em seguida ela fala que a gente deve fazer isso, e aí eu estou muito, muito confusa. Por exemplo, numa outra parte, ela fala, eu acho que, não tenho certeza se é no mesmo capítulo, ou no capítulo que vem logo anterior, ao da síndrome do branco salvador, o branco herói, ela fala que o branco não deve se posicionar sem conversar com os negros primeiro. Então se você tiver uma situação de racismo, e você só se posicionar sem conversar com as pessoas que estão sofrendo racismo, sobre como elas querem que você reaja, isso é um apoio falso, é um apoio para querer se aparecer, para querer dizer que eu sou antirracista, para querer dizer que eu apoio o movimento de negros importam só para querer me aparecer. E aí logo em seguida, ela fala que você tem que reagir quando alguém está sofrendo racismo, e você tem que se posicionar. Então ela fala que se posicionar, sozinho, assim, por exemplo, a pessoa sofreu racismo, ela dá a entender que é assim, a pessoa sofreu racismo na minha frente, mas eu tenho que ir até a pessoa e falar, você quer que eu me posicione, você aprova eu me posicionar, eu posso reclamar aqui que eu estou vendo esse racismo acontecendo, e aí se a pessoa disser ok, aí eu posso me posicionar, e aí não é só para me aparecer, é porque eu estou seguindo a liderança da pessoa que sofreu racismo. Mas aí logo em seguida, no mesmo capítulo, ela fala que eu tenho que me posicionar de qualquer jeito, e isso é ser antirracista. Então eu não sei, eu estou muito confusa, ou eu estou entendendo esse livro todo errado, ou eu não sei, estou tudo muito confusa. Eu achei que esse é um livro que super ia me ajudar a saber o que eu estava fazendo de errado, e melhorar, ele me ajudou um pouquinho, um pouquinho, mas ele está me deixando mais confusa acima de tudo, porque eu não sei mais o que fazer. Então o livro está me dizendo que tudo é errado, e depois está dizendo que tudo dá certo, e eu não estou entendendo nada. Mas enfim, eu li quase o livro inteiro durante, a semana passada, mas eu não terminei, porque no fim de semana a gente descobriu, na sexta-feira ainda, a gente descobriu que existe um canal do Masterchef, e que eles colocam todos os episódios de Masterchef lá disponível para a gente assistir no YouTube, e aí eu e o Nicolas começamos, o Nicolas e eu, é o jeito correto de falar, começamos a maratonar, e aí a gente passou o fim de semana inteirinho, inteirinho, só maratonando Masterchef, e eu não li mais nada, então eu não terminei o livro. Mas por enquanto a minha opinião é essa, eu estou confusa. E foi basicamente isso que aconteceu no restante da semana, eu tinha filmado algumas outras coisas, a gente pediu um fundi no delivery, eu filmei, eu filmei a Meg, coisas assim, mas as imagens do celular ficaram horríveis, então eu não vou usar. Então o que eu tirei desse vlog até agora, o vlog desse vídeo é With a Fire on High, que eu recomendo, achei muito bom, Me and White Supremacy, é um livro muito bem avaliado, que eu não estou entendendo nada mais, que vai que você gosta, pode tentar ler. E como eu falei anteriormente, a autora deixa muito claro logo no começo que não é um livro escrito para outras pessoas negras, se você for negras e quiser ler, escolha a sua, mas ela deixa bem claro no começo que é um livro escrito para pessoas brancas, e ela deixou bem claro também que não é para pessoas de outras etnias, não é para pessoas nativas, não é para pessoas asiáticas, é para pessoas brancas, e as reflexões são como entre pessoas brancas e pessoas negras, também não é para a gente refletir se a gente tem algum racismo com outras etnias, é só para pessoas brancas e pessoas negras que estão incluídas ali, ela falou isso com todas as palavras. Por esse vídeo é isso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei, inscrever-se no canal para saber todas as novidades, e até a próxima.